Salve família nostálgica, beleza? Existem vários vilões que ficaram muito famosos no mundo dos videogames, alguns por sua crueldade infinita e outros por serem desajeitados e esquisitos. Mas tem outros que apesar de terem lá suas qualidades maléficas, não são muito falados por aí. E como aqui no Nostalgia dos Games todo personagem tem sua voz, hoje veremos 10 verdades sobre o Waluigi, o rival oficial do irmão do Mario. E mesmo ele não sendo um vilão muito falado no mundo dos games, o Waluigi tem umas coisas bem interessantes que você vai conhecer agora mesmo. Então já se ajeita aí, assista o vídeo até o final e se gostar, deixa o like e se inscreva, beleza? Tem vídeo novo sempre às 6 da tarde e bora lá. Número 1, o verdadeiro significado do nome Waluigi. Sabemos que o Waluigi é a versão do mal do Luigi, já que o rival do Mario é o Wario, o vilão do Luigi se tornou o Waluigi. Só que não é tão simples assim, o buraco é mais embaixo. O designer Fumihi de Aoki teve a ideia de fazer um rival para o Luigi. E depois da aprovação do Shigeru Miyamoto, alguns possíveis nomes apareceram para o personagem. Ele quase foi chamado de Gerode, Jinane e até Waiji. Nomes japoneses que eu não faço ideia do que significa. Até que no final foi decidido que o nome seria Waruigi, que em japonês é Waluigi. Mas se analisarmos a fundo o nome do vilão, descobrimos que o Waruigi é um anagrama para a palavra japonesa Ijiwaru. Ijiwaru tem vários significados por lá. Mas os principais podem ser mal intencionado, malvado, sádico, vicioso e até cruel. Com certeza é um nome para um vilão. E no final das contas o resultado foi o mesmo. O Waruigi, Ijiwaru, o Waruigi, ele vai ser sempre o lado mal do Luigi. Número 2. Mais de 40 jogos e nenhum deles é seu. Desde a estreia de Mario Tennis, o Waruigi apareceu em mais de 40 jogos. Esse carinha aí está bem experiente no mundo dos videogames. Seja ele no papel de vilão, parceiro do vilão ou dançarino profissional. Em todos os casos, o Waruigi se saiu muito bem. E ainda assim, não tem o seu próprio jogo. Os papéis mais importantes do Waruigi foi como vilão principal em Mario Paper 3 e Dance Dance Revolution Mario Mix, por exemplo. Dois papéis que ele quase foi o principal, só que não. Um game só dele mesmo, a Nintendo ainda está devendo. Até o Waru tem vários jogos só dele. E o Waruigi está só no banco de reserva. Número 3. A origem obscura de Waluigi. O passado de Waluigi não foi muito revelado nesses anos de Nintendo. Não sabemos quase nada antes do seu aparecimento. Mas existe uma informação sobre o Waluigi ter sido torturado no passado. Entre 2001 e 2003, houve uma série de artigos postados no site da Nintendo lá da Europa, chamado Warius White House. Eram várias histórias contando sobre o cotidiano dos personagens. E em uma dessas histórias, o Waru amarrou o Waluigi em rodas de torturas medievais para que ele pudesse esticar o vilão, deixando ele bem mais alto. Essa informação apareceu em um dos artigos do site, que já não existe mais, não está online desde 2006. Mas lá sempre contava um pouco do passado, principalmente do Waru e do Waluigi. Se alguém se lembrar de mais alguma história que tinha sobre eles, comenta aí. Agora imagine só o cara ser torturado numa parada dessa aí e ainda concordar em ser parceiro do Waru contra os encanadores. O Waluigi deve amar mesmo o Waru. Número 4, o mais inteligente da série Mario. Sempre somos levados a pensar que nessa parceria dos caras malvados, o Waru é o manda-chuva. Enquanto o Waluigi é apenas o plano B, o personagem que segue tudo que o Waru fala. Só que não é bem assim. Na verdade, o Waluigi é o cérebro da operação, enquanto o Waru atua como uma força bruta. De acordo com o site da Nintendo japonesa de Mario Tennis, o Waluigi é muito mais esperto que seu parceiro Waru. Lá diz que o próprio Waluigi prefere usar o seu cérebro do que os músculos. Até porque músculos mesmo ele nem tem. O que me deixa mais intrigado aqui é que o Waru é extremamente inteligente. Segundo a história da Nintendo, ele tem um QI altíssimo, sabe fazer várias armadilhas e planos contra o encanador. E se o Waluigi é mais inteligente que esse gordinho aí, então ele deve ser um gênio mesmo. Número 5. Ele tem jogos excelentes feitos por fãs. Enquanto o Waluigi não recebe o seu próprio game oficial, os fãs vão quebrando um galho e matando a vontade dos jogadores excêntricos que adoram o vilão. E entre tantos games bons, um fã conhecido como Thunder Dragon montou seu próprio side-scroller chamado Psycho Waluigi. Lá o Waluigi pode usar poderes psíquicos para pegar quase tudo, desde tijolos, moedas, até inimigos para usá-los como armas. Aqui mesmo o Waluigi sendo o protagonista principal, ele ainda é o vilão, tentando dominar todo o reino. Só que nesse game aqui o Waluigi sai vitorioso. Talvez a Nintendo não dê a atenção merecida ao Waluigi, acreditando que não seria muito aceito pelos fãs. Mas eu acho que ela tá errada, hein? Esse jogo aí já foi baixado mais de 100 mil vezes lá no site Mario Fangames Galax. E as médias críticas dos usuários do site para esse game são de 9,8 de 10. Imagine só! Não tem como o jogo ser ruim com uma nota dessas. O game é bem no estilo dos jogos indies que conhecemos hoje. E quem quiser jogar, é só dar uma pesquisada no tio Google aí, Psyco Waluigi, e seja feliz. Número 6. O que o Wario é de Waluigi? Já que Mario é irmão de Luigi e o Wario e o Waluigi são grandes rivais dos encanadores, é comum que muitos jogadores acabem achando que os dois vilões também são irmãos. Até porque a feiura e a maldade dessa dupla aí são bem semelhantes. Só que essa história dos dois serem irmãos está muito longe da verdade. O Wario e o Waluigi são primos, e isso já foi confirmado várias vezes em várias ocasiões pela Nintendo. Claro que eles são primos bem estranhos, ainda conseguem ser parceiros, mesmo um tendo torturado o outro. Bem bizarra essa relação, né? Mas eles são primos mesmo. Eu já vi muita família estranha aí no mundo dos videogames, mas esses dois superam qualquer uma delas. Número 7. O Waluigi quase teve uma namorada oficial No ano 2000, após o lançamento de Mario Tennis, houve uma entrevista na Nintendo Power com os desenvolvedores do game, conhecidos como Irmãos Takahashi. Esses dois japas aí. Durante a entrevista foi indagado que se Mario e Luigi tem namoradas, por que o Wario e o Waluigi não tinham? E eles responderam assim. A ideia original era que os dois teriam namorada sim, e já estava tudo programado pra isto. No entanto, Shigeru Miyamoto, sempre o Shigeru Miyamoto, né? Disse que não daria certo, pois os dois vilões não teriam tempo para as garotas. Elas ficariam abandonadas em suas casas, enquanto os dois feiosos só tramariam contra os mocinhos. E faz sentido isso aí, né? Eles são obcecados por acabar com os encanadores. E claro, né? O Waluigi tem uma história com a princesa Daisy. Ele sempre está arrastando uma asa pra ela. Mas, namorada mesmo, ele não tem não. Número 8. O Waluigi, o dominador de água. Estamos acostumados a ver Mario arremessando bolas de fogo por aí, mas manipular a água eu só vi naquele anime do Avatar, a lenda de Aang. E o Waluigi, é claro. Além de controlar uma quantia enorme de água, ele também pode nadar pelo ar, desafiando todas as leis da física do reino de cogumelos. O que me deixa mais entregado é que enquanto o Mario, por exemplo, precisa de um item para manipular o fogo, nesse caso uma flor, o Waluigi não precisa de nada. Ele simplesmente controla a água do jeito que ele quer e pronto. E isso pode ser visto claramente em Mario Tennis. Será que o Waluigi tem algum poder sobrenatural adquirido no seu passado desconhecido? Já que sua vida está em branco, quem sabe a Nintendo não aparece aí com uma história maluca no futuro. Número 9. O Waluigi já atuou solo. O diferencial de Waluigi é que ele sempre está junto com seu primo Wario. Esses dois trabalham sua maldade sempre melhor juntos, a não ser nos games em que o Wario é protagonista. Aí o Waluigi é jogado para escanteio. Porém, em 2005, Mario Tennis Power Tour foi lançado para o Game Boy Advance como a quinta edição da série Mario Tennis. E dentre os 36 personagens jogáveis, o Waluigi aparece e o Wario não aparece. Esse é o único jogo que o Waluigi teve sua carreira solo. Bom, não foi exatamente uma carreira solo, mas pelo menos ele não estava junto com seu primo chato. Aí depois desse game, sempre quando o Waluigi aparece, o Wario está junto. O Waluigi só teve uma chance mesmo lá em 2005. Número 10. O Waluigi tem seu próprio poema. Um menino canadense de 9 anos chamado Sam Daly, em um dos seus trabalhos, enquanto estudava na quarta série, escreveu um poema sobre o seu vilão favorito, o Waluigi. E não foi um poema qualquer, não. Esse texto ficou tão bem feito, que sua escrita foi escolhida para o concurso nacional de redação. E no final das contas, ficou entre os 9 melhores. Ficou entre os 9 vencedores daquele concurso. Sem contar que depois disso, ele foi ganhando vários prêmios aí pelo mundo afora. O poema se chama Ode to Waluigi. E ficou conhecido no mundo inteiro desde 2012. Esse menino aí divulgou mundialmente a existência do vilão magrelo da Nintendo. E se você ficou curioso para saber o que estava escrito de tão especial nesse poema, estou deixando o poema completo aí na descrição, já traduzido em português. Depois de deixar o like aqui, como de costume, dá uma olhada lá, beleza? E lá se foi mais um vídeo de 10 verdades aqui do canal. Já teve vídeo aqui que eu falei sobre o Waluigi. E hoje, finalmente, foi a vez do Waluigi. Mas também tem sobre a princesa Peach, o Luigi e tantos outros personagens. Não só da Nintendo, mas de muitos outros games também. Se você não assistiu a série toda, estarei deixando um card para você assistir no final, beleza? Clica lá e assista todos os vídeos. Todos estão bacanas mesmo. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal se é novo por aqui. Tem vídeos sempre às 6 da tarde, cheio de curiosidades de games e consoles. E se você curte vídeos assim, clica nesse botãozinho vermelho, combinado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos patrocinadores e apoiadores do canal. E até a próxima. Fui! 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 Fui!